Corpo Moreno Sarado Essa mulher tem a cor do pecado Falei pra ela que o lugar dela é do meu lado Mostrei pra ela que sou um homem apaixonado Vem ser só minha beleza sobrenatural Você é linda rainha do meu carnaval Ai, ai, joga seu charme e vai embora Ai, ai, ela me usa e me ignora Ai, ai, vivo implorando seu amor Ai, ai, eu sou só teu, vou contigo aonde for Corpo Moreno Sarado Gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo Moreno Sarado Gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Falei pra ela que o que eu sinto é infinito Mostrei pra ela que do meu lado é o paraíso Vem ser meia, esse meu peito com paixão me deixa louco Vai me quebrando até o chão Ai, ai, joga seu charme e vai embora Ai, ai, ela me usa e me ignora Ai, ai, vivo implorando seu amor Ai, ai, eu sou só teu, vou contigo aonde for Corpo Moreno Sarado Gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais Corpo Moreno Sarado Gostoso da cor do pecado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais, demais